Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, meninos. Então, o Senhor Jesus abençoa nós uma vez, protegendo aquele que precisa mais, abençoado, e abençoa nós também um pouquinho aí com a graça dele, né? Turma, então, canal professor Miguel Quim, que inscreva lá, deixa o comentário que vocês querem que eu gravo pra vocês, beleza? E agora, meninos, nós vamos responder essa pergunta aqui. Não tá na forma de perguntas, mas, né, nomenclatura de hidrocarbonetos normais agora, só que alcenos e alcinos. Gente, eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque a gente, em outros vídeos, já passou essa parte aqui, tá certo? Porque aqui é o início das funções orgânicas, né? Tipo, a gente canta essa música aqui pra vocês, tá certo? Então, vamos acelerar um pouquinho aqui. O mais importante aqui, por enquanto, é os prefixos, né? Et, et, prop, ibut, pente, ex, et, oct, num dec, um dec, do dec, dos detergentes. Então, temos que memorizar esse prefixo aí, tá certo, pessoal? Bom, relembrando a ligação simples, ligação dupla e a ligação tripla, ok? Aqui eu não coloquei os elétrons aqui dessa vez, né, pessoal? Mas tem um par de elétrons aqui, dois pares e aqui três pares. Beleza? Alcano, alceno e alcino. An, em, in. Simples, dupla e tripla. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aqui os hidrocarbonetos, né? Alquenos, alcenos e alcinos. Alqueno e alcino, né? E alquino. Você pode falar alceno e alcino, ou alqueno e alquino, tá bom? Pode aparecer. Aparece mais alceno e alcino. Então, tá aqui as fórmulas gerais, né, tá certo? Se você quiser montar aqui um alqueno, um seno alqueno com 10 carbonos, C10, 2 vezes 10, 20. C10, H20. Aqui, um alcino com 10 carbonos, C10, 2 vezes 10, 20, menos 2, 18, certo? Mas tudo bem. Não vamos nos preocupar com isso agora, não. Então, vamos montar aqui, então, hidrocarbonetos, alcinos e alcinos com 2 carbonos, tá? Então, tá aqui, pessoal, 2 carbonos, a dupla, aí você completa 4 ligações. Põe H, uma, duas, três, quatro, em volta. Aqui, ó. CC, a tripla, completa 4 ligações. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. O H só faz uma ligação, tá? Isso aqui, pessoal, procura manter essa disposição, que aí, quando tem dupla ligação, é um triângulo, né? Essa disposição é um triângulo de um lado, um triângulo de outro. Então, a geometria é triangular, dá 120 graus, tá bom? Ângulo matemático. E aqui, quando você tem tripla, assim, a geometria é linear mesmo, dá 180 graus. Ah, e tá aí os prefixos, a gente cantou agora mesmo, né, pessoal? Então, a nomenclatura IUPAC, né, que é o concílio que rege essas normas. Então, temos aqui, por exemplo, ó, né, o eteno e o etino, né? Porque é eno e ino. Então, dupla, eno, tripla, ino, tá certo? Então, o etico são dois carbonos, belezinha? En, porque é dupla, in, porque é tripla. O O, na verdade, é porque é um hidrocarboneto, belezinha? Tá? Então, muito importante esses nomes populares, usuais. O eteno é conhecido por etileno, fabricar plásticos, por exemplo, né, tá certo? Hormônio vegetal, amadurece frutas, né? Você pode ver que uma banana embrulhada no jornal amadurece mais rápido, porque ela libera esse hormônio, esse gás etileno, ele fica envolto no jornal e amadurece mais rápido. E esse daqui é muito usado em soldas, em indústria, né, que é o acetileno. Acetileno é usado em maçaricos pra soldar, cortar chapas, assim por diante. Bom, pessoal, tô acelerando um pouquinho aqui, qualquer coisa, você pausa o vídeo, né? Seu vídeo ficou muito grande. Agora com três carbonos, alquenos, alcenos e alcinos com três carbonos. Vai lá. Um, dois, três. Pus a dupla aqui. Eu completei com H. Uma, duas, três, quatro. Em volta, uma, duas, três, quatro. Em volta, uma, duas, três, quatro ligações, ok? Aí eu dou uma simplificada, ó. Escrevo CH2 dupla CH traço CH3. É uma maneira simplificada de fazer, tá bom? Forma estrutural. Aqui também, uma, duas, três. Coloquei a tripla de cá. Podia ser de cá também, certo? Então ficou, ó. C com três, né? Tripla. Então fica, falta uma ligação aqui, uma, duas, três, quatro. Aqui já tá certo em volta, uma, duas, três, quatro. Esse aqui já tá certo. Não vai hidrogênio nele, que já deu quatro. Ligações em volta. Carbono é tetravalente, né, gente? E aqui, uma, duas, três, quatro. Já prendeu lá pra trás. Aí você pode fazer assim, ó. CH, de trás pra frente aqui, ó. CH tripla C traço CH3, ó. Aqui ficou de trás pra frente, mas não tem problema, tá bom? Aí ligação linha, né, pessoal? Então você tem carbono, carbono, carbono e a dupla aqui no primeiro. Ligação linha aqui, ó. Você tem a tripla, né? Carbono, carbono, carbono. E a tripla ligação aqui no primeiro. Você podia ter feito virado aqui também, sem problema nenhum. Então você tem aí, nós temos aí, pessoal, prop, né? Prop, que são três carbonos aqui, ó. Prop. Então esse é o propeno e esse é o propino. Propeno e propino. Lembrar que esse O, pessoal, é de hidrocarboneto. Fusão orgânica, sufixo O, tá bom? Pessoal, com quatro carbonos. Vamos lá, então. Acelerando aqui, ó lá. Com quatro carbonos, ó. Pus a dupla no primeiro. Um, dois, três, quatro carbonos. Dupla aqui no primeiro, beleza? Completei com H. Dois Hs. Aqui vai um, né? Um, dois, três, quatro. Aqui dois. E o pra cima, outro pra baixo. E aqui três. Aqui também. Tripla ligação, né? Tá certo? Um H de K. Aqui não vai H, que já deu quatro ligações em volta. Aí, assim, do meio que dois Hs. Um pra cima, outro pra baixo pra dar quatro ligações. Conta sempre em volta pra dar quatro. Não tem erro, tá certo? Quatro ligações, beleza? Agora eu posso caminhar com essa dupla. Presta muita atenção a partir de quatro carbonos, ó. Posso colocar ela no meio. Coloquei aqui na ponta, no carbono. Não posso colocar no dois no meio agora. Aí você completa com H de novo, certinho. A tripla também. Posso colocar ela no meio também. Percebeu? Beleza? E aí sim, pessoal, você vai numerar a cadeia carbônica daqui pra frente, tá certo? Chama insaturação dupla ou tripla. O nome chama insaturação, né? Cada uma delas. Então, você vai numerar mais próximo dela. Então, esse primeiro aqui, você vai numerar, ó. Ó. Esse primeiro aqui, você vai numerar na esquerda. Começar aqui, que a dupla tá mais perto da esquerda. Então, fica um, dois, três, quatro. Então, fica but, hífen um. Separa por hífen, dizer que a dupla tá no um. Hífen e ano. Porque é ano. Você tem dupla porque é ano, tá bom? Então, você coloca um aqui no meio, separado por hífen. O outro aqui também, ó. But, hífen um, híno. Tá bom? Agora, olha o outro agora. A dupla aqui tá no meio, pessoal. Tanto faz você começar da direita, ó. Um, dois. Ou começar da esquerda. Um, dois. Tanto faz você começar de um lado ou do outro. Então, vai ser but o quê? But, dois. But, hífen dois, hífen in. But, hífen dois, hífen in. Vai ser buteno e butino, tá certo? Só que aí você tem que colocar agora a partir de quatro carbonos, você tem que dizer onde que ela está. Porque nós temos aqui os isômeros, né? Tá certo? Você tem mais um de um composto, né? Que tem propriedades diferentes aí. Propriedades químicas assim por diante. Só representei do segundo a ligação linha, viu, gente? Do primeiro a ligação linha seria aqui a dupla de cá. Esse daqui, a dupla aqui, um carbono, dois, três, quatro. E a dupla aqui no meio, tá certo? Aqui também, representei só do segundo a ligação linha. Um, dois, três, quatro, a tripla aqui no meio. Se você for representar aqui, a dupla é na ponta, beleza? Combinado? Pessoal, por que não existe o BOOT3N ou BOOT3, tá joia? E o BOOT3N ou BOOT3N, por que eles não existem? Hein, meninos? Pausa aí. E não existe por quê, pessoal? Porque se você caminhar aqui, ó, tá no dois aqui. Se você caminhar pra cá, volta a ser o um, volta a ser esse aqui, ó. Porque você vai começar a numerar da direita. Nós não começamos a numerar da esquerda aqui, porque a dupla tá mais perto de cá, da ponta esquerda. Se você colocar essa dupla pra frente, não vai ser o três. Aí você vai voltar a ter o um. Então, passando do meio, vai repetir. Se você colocar a dupla aqui, você vai começar a numerar aqui, ó. Um, tá certo? Dois, três, quatro. Aí vai ser o BOOT1N, tá? Então, esse treinamento vai ser muito importante, viu, pessoal? Muito importante você treinar isso aqui agora com seis, oito e dez carbonos. Treina com seis, treina com oito e dez carbonos. Você vai montar esses isômeros, essas possibilidades, ok? Então, faça direitinho. Vocês são isômeros de posição, certo, gente? Isômeros de posição. A gente vai ver isômeria logo mais pra frente, tá? Isômeria é um fenômeno aí em que um composto tem uma fórmula molecular, né? E apresenta estruturas diferentes, né? É até semelhantes, né? Mas são diferentes. A dupla tá no um, tá no dois. Dependendo do composto maior, pode tá no três, pode tá no quatro. E assim por diante, você vai dando o nome. Valeu, pessoal? Tá? E cadeia fechada, gente? Essa aula tá ficando um pouquinho grandinha, mas tudo bem, né? Agora, cadeia fechada. Os hidrocarbonetos normais, né? Alcenos e alcinos. Agora, pessoal, ó. Vamos fazer aqui, ó. Os hidrocarbonetos, ó. Ciclo, alcenos e ciclo alcadieno. Com quatro carbonos. Depois você faz pra cinco e pra seis. Não deixa de fazer. Gente, se não fizer esse treinamento, vira uma confusão. Essa é química orgânica. Só Jesus na causa, né? Tá certo? Então, vamos lá. Com quatro carbonos, eno, ciclo, alceno. Um, dois, três, quatro. Então, põe a dupla. Gente, é simplesmente o mesmo que você fez antes, só que fechado agora. Cíclico, cíclico. Beleza? Tá jóia? Então, esse aqui é o ciclo buteno. Ciclo buteno, que tem dupla. Tranquilo? Agora, vamos colocar. Você pode representar assim por ligação linha, ó. Dessa maneira aqui, tá bom? Uma maneira simplificada. Mas faz as duas. Agora, ó. Agora, alcadieno. Ou melhor, ciclo alcadieno. Então, ciclo. O que é um ciclo alcadieno? Dieno que tem duas duplas, tá? Aí, duas duplas, tá? Só que agora, tomo completo as ligações. Belezinha, pra dar quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Assim por diante. Um H em cada um. Só que agora, pessoal, tá? Representa bonitinho, ligação linha. Só que agora, pessoal, a dupla deve estar entre os carbonos 1 e 2. Então, você pode, ó. As duplas, essa dupla tem que estar entre o carbono 1 e 2. Ó, 1, 2. Você pode começar de cima. 1. Debaixo é 2. Ou começar embaixo. 1, 2. E seguir, tá? E sempre procurar menores números. Menores números. Tá certo aqui, ó. Então, por exemplo, né? Aí, você pode começar. Tanto faz aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai estar no 1 e no 3. Se você começar aqui embaixo, vai dar no 1 e no 3. Uma vai dar no 1, outra vai dar no 3. Porque aqui vai estar 1, 2, 3. Tá certo? Então, vai estar no 1 e assim por diante, né? Tá jóia? E nós vamos ter, então, o ciclo. Ciclo, buta. Por que buta? Porque é A. A. Ciclo, buta. Que é o alcadieno. Certo? 1, 3, ó. 1, 2, 3. Então, você tem uma no 1 e a outra no 3. Mas não é no 2, Miguel? Não. Vale o menor número. Tá entre o 1 e o 2. Prevalece 1, que é menor. Então, 1, 2, 3. 4, né? Então, 1, 3. Então, ciclo, buta. 1, 3, dieno. Que são duas duplas. Se uma é eno, duas é dieno. Certo? Então, por isso que é bom treinar. Certo, gente? E esse A entra porque é um alcadieno. Belezinha? Então, você separa. Ciclo, buta. Hífen. 1,3. Hífen. Dieno. Beleza? Bom, turma. Esse aqui ficou um pouquinho grandinho, mas treina direitinho. Tá certo? Senhor Jesus abençoa todos nós aí. Um abraço. Valeu, gente. É nóis.